Estamos na esquina da rua Padre Valente, no bairro Nogueira. Recebemos uma denúncia sobre um terreno abandonado. Mato alto, cobra, ratos, escuridão. Que se resumem em duas palavras. Medo e revolta de quem tem como vizinho um terreno abandonado. Se eu estou reclamando porque o negócio está feio, não é para ontem. É para hoje e nem para amanhã. É para hoje. Tem que limpar. Olha o fedor, sabe? Cheio de carniça. É complicado, né? Então a gente está pedindo, sabe? Está já nem pedindo, está implorando para as autoridades tomarem uma providência. Porque não dá mais. O mesmo terreno dá de fundo com a cozinha de Dona Rosa. Numa manhã, ela foi fazer o café. E olha o susto que ela levou. A cobra, eu a levantei para fazer café. A cobra estava uma subindo aqui e a outra dentro do meu fogão. Porque meu fogão não tem proteção, nem em cima. Veio de onde essa cobra? Do fundo, lógico. Um dia minha filha estava comendo aqui. E ela começou a me gritar. Mãe, mãe. Eu falei, o que foi? Fala o que foi para me tomar providência. Ela falou assim. Mãe, uma cobra. Falei, fica quietinha. Aí eu chamo os vizinhos e eles me acordam. Aqui tem coisa para ter rato? Esse dia apareceu o rato aqui, fez um buraco assim na minha brusa. O mato se torna esconderijo para assaltantes na madrugada. Como também aconteceu com Dona Rosa. Eu acordei com esse barulho do alarme. Eles vêm daqui, as casas não têm proteção e entram na minha. Não é de hoje que esse terreno está desse jeito. Pelas contas da vizinhança, já se passaram 15 anos. Eu tive que chamar bombeiro, cobras que entraram na minha casa, para poder tirar. Que veio dessa região, desses 10 mil metros, abandonado. Então, gente, é desde 2004. Eu acho que nós estamos já chegando em 2019. Será que nós, os vizinhos, não temos um direito a ter uma qualidade de vida? Já passamos por muito. É isso que eu espero da prefeitura. Na outra rua, mora seu Oscar. Em frente à casa dele, está a continuação do terreno, conhecido como antiga urca. Na casa do seu Oscar, também apareceu cobra. Eu matei cobra dentro da minha casa. Cobra amarela, que matou ela e comiou a pombinha. A gente é mais pobre. Eu vou dizer, não quero falar mal da vida de ninguém. Mas ali na cidade, você vai lá e agora está roçado. Roçou ontem de ontem ali. Três roçadeiras, roçaram o mar desse tamanhozinho. Aqui, você vê aqui a nossa situação. Muito bicho. É cobra, é escorpião, é tudo. Está vindo para as casas. Um local e dezenas de moradores preocupados com a segurança. E todos pedindo a mesma coisa. A limpeza do terreno. Eu não tenho que fazer o pedido, é obrigação deles. Eu pago o meu imposto. Eu não sou obrigada a pagar para limpar a sujeira deles. É o que eu faço o ano inteiro. Eu estou cansada. Cansada. Porque não adianta vir com máquina, passar, deixar os entulhos. Aí chega a época da seca, eles colocam fogo.